Pescadores denunciam mortandade de peixes na Lagoa Mundau, em Maceió, mesmo local onde um poço da Braskem desmoronou no mês passado. É a segunda vez que os peixes aparecem mortos nesse local. E hoje, novamente, técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas recolheram amostras da água para avaliar se existe algum tipo de contaminação. O vídeo foi feito por um pescador na manhã desta terça-feira. Há peixes mortos boiando e também nas margens da Lagoa. É a segunda vez que o problema chama a atenção desde o rompimento da mina de Salgema da Braskem em 10 de dezembro. A água invadiu o poço de número 18 e o mineral que antes era extraído pela empresa pode ter alterado a composição da água. Os pescadores estão preocupados. Não tinha isso aqui, de jeito nenhum, na beirada da lagoa. O Instituto Estadual do Meio Ambiente recolheu amostras para análise. Os resultados devem ser divulgados em duas semanas. A Braskem informou que as avaliações de especialistas da Universidade Federal de Alagoas não indicaram, até o momento, alteração no padrão da água. Os pescadores seguem proibidos de acessar a região da Lagoa Mundau próximo às minas de Salgema, que ainda estão sendo fechadas. 35 delas foram abertas nos últimos 40 anos. A perfuração dos poços fragilizou o solo em cinco bairros da capital alagoana e o afundamento do terreno obrigou a retirada de 60 mil moradores. O governo federal anunciou em dezembro um benefício de R$ 2.640 aos 6 mil pescadores e marisqueiros do Mudaú. Mas o dinheiro ainda não foi liberado. Essa proposta que disseram que ia dar esse dinheiro, o que aconteceu foi o quê? Foi bloqueado, porque aí foi desastre ambiental. Então, quem tem de responder com isso e arcar com as consequências, é a Braskem. Mas até agora, nada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Esse canal é o Win. A gente também vai acumulando 58 menos de toda a sua mão. Vamos lá.